Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, estarei gravando agora a continuação do capítulo 30 do primeiro livro de Samuel a partir do versículo 26. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá seus amigos, dizendo, Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. E aos de Betel, e aos de Ramote do Sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Geramelitas e nas cidades dos Queneus, E aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atassi, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. A matança dos israelitas e a morte de Saul. Capítulo 31 do primeiro livro de Samuel O último capítulo do primeiro livro de Samuel Os filisteus, porém, pelejaram contra Israel E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus E caíram, atravessados na montanha de Gilboa E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos E os filisteus mataram a Jônatas, e a Abinadabe, e a Malquisua, filhos de Saul E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram E muito temeu por causa dos flecheiros Então disse Saul ao seu págino de armas Arranca tua espada e atravessa-me com ela Para que porventura não venham estes incircuncisos E me atravessem e escarneçam de mim Porém o seu págino de armas não quis porque temia muito Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela Vendo, pois, o seu págino de armas que Saul já era morto Também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele Assim faleceu Saul e seus três filhos e o seu págino de armas E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale E desta banda do Jordão Que os homens de Israel fugiram E que Saul e seus filhos estavam mortos Desampararam as cidades e fugiram E vieram os filisteus e habitaram nelas Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia A despojar os mortos Acharam a Saul e seus três filhos estirados na montanha de Gilboa E cortaram-lhe a cabeça E o despojaram das suas armas E enviaram pela terra dos filisteus em redor A anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo E puseram as suas armas no templo de Astarote E o seu corpo o afixaram no muro de Bet-seã Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Leade O que os filisteus fizeram a Saul Todo homem valoroso se levantou E caminharam toda noite E tiraram o corpo de Saul E os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã E vindo a Jabes os queimaram E tomaram os seus ossos E os sepultaram debaixo de um arvorelo em Jabes E jejuaram sete dias Então você que veio acompanhando a leitura do primeiro livro de Samuel Eu espero que você tenha tido interesse em saber o final do rei Saul E lá no início, Davi foi tão útil a Saul Aquele gigante Golias estava afrontando o povo de Israel Durante quarenta dias ele veio, vinha de manhã e à tarde Para amedrontar, afrontar e ameaçar Israel E Davi ainda jovem Ele lutou com esse filisteu Golias, esse gigante E o matou Depois o rei Saul Ele teve um espírito que o perturbava E Davi tocava sua harpa E o espírito saia E Saul ficava novamente tranquilo Ele se acalmava E aquele espírito mau saia de Saul Davi foi tão útil para ele Mas ele ficou com ciúme de Saul Porque ele não aceitou que Davi fosse um homem guerreiro e vencedor nas lutas Nas guerras Então ele começou a perseguir o rei Davi Ele tentou matá-lo várias vezes Davi se escondia no deserto, nas cavernas, nos montes Davi vivia fugindo de Saul E por duas vezes Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul Mas não matou Você ouviu no decorrer da leitura Então, agora o final de Saul foi esse Ele morreu Os seus filhos morreram O seu corpo foi queimado E acabou-se a história de Saul dessa maneira Infeliz No final da sua vida Ele procurou, buscou, falar com Deus E Deus não o ouviu mais Porque ele estava em total rebeldia Então ele procurou uma feiticeira Porque Deus já não falava mais com Saul Nós precisamos ter cuidado com a nossa vida Como tem sido o nosso procedimento A nossa maneira de viver Com certeza que Saul teve muitos erros Muitas falhas Mas um de seus piores erros Foi perseguir o rei Davi que tanto o amava Então teve esse final triste, trágico Ele com seus filhos Eu espero que você continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini Estarei lendo na próxima gravação O segundo livro de Samuel Se você desejar ouvir ainda A continuação da história do rei Davi Você continua ouvindo Leitura da Bíblia por Neuza Baldini E eu quero abençoar a sua vida Eu peço a Deus que te dê Uma vida abençoada Uma vida abundante Uma vida de paz Uma vida de temor a Deus Porque com certeza A Bíblia diz que o temor a Deus É o princípio da sabedoria E quando nós tememos a Deus Nós evitamos a prática do pecado Do orgulho Da soberba Da perseguição Ciúme Inveja Mentira Nada disso Isso faz parte Da vida de uma pessoa Que teme a Deus Então eu deixo para você Estas palavras E eu gostaria muito Que você ouvisse A continuação Da história do rei Davi Deus abençoe você Tenha um dia Uma noite Uma semana Um mês Um ano E uma vida inteira Abençoado por Deus Amém Amém Amém